Olá, sejam bem-vindos ao nosso canal e a mais um vídeo. Deixe o joinha que já vai começar. E se você chegou no canal pela primeira vez, te convido a inscrever-se e ativar o sininho de notificações. Assim você receberá vídeos novos. Comente, deixe o seu pedido de vídeo e compartilhe se você puder. Figo Gadirã. Nasceu no dia 17 de março de 2014. Com registro HCFG1119. Pai, Figo Barrador. Registro HCFG204. Mãe, Figo Angra. Registro HCFG50. Gadirã é de criação do Henrique Cajazeira Figueira, Fazenda Figueira de Uberaba, Minas Gerais. E de propriedade do Hildo Ferreira, da Fazenda Rio Verdinho, de Rio Verde, Goiás. Reprodutor que tem sêmen coletado na alta genética, de pelagem clara, de ótimo comprimento e excelente abertura entre peito. Ótima capacidade digestiva e respiratória, com boa caracterização racial. Perfil de crânio ultra-convexo, com leve protuberância. Cupim volumoso. Linha de dorso lombo que cresce do anterior para o posterior. Garupa um pouco alta e de ângulo inclinada. Boa camada de carne no posterior, costelas bem separadas, aparelho reprodutivo um pouco comprido. Animal excelente para a produção de girolando, por sua pelagem clara, com alta produção leiteira e rusticidade aliada. O seu pedigree é composto por pilares do giro leiteiro, animais de grande contribuição para a raça, de origem da Estância Silvânia, Campo Alegre, FB e Brasília. Seu pai, Figo Barrador, provado para leite e corte, está com habilidade prevista de transmissão leiteira na ABCZ, Embrapa e ABC Gil, de 336 quilos e 85% de acuráceis, com base em 12 filhas de irpura e 6 mestiças avaliadas em 16 rebanhos. A sua mãe, Figo Angra, é filha de teatro e tem uma lactação de 10.100 quilos de leite em 365 dias, com muita estrutura corporal e ótimos uberes. Figo Gadirã está com habilidade prevista de transmissão leiteira ou PTA, na ABCZ, de 471 quilos e 36% de confiabilidade, com base em sua genética paterna, materna, irmãs e família em geral. É genotipado A2A2 para beta-caseína, código da proteína do leite que indica redução a alergias e melhor digestão no organismo, características que pode transmitir às suas filhas. E segue em teste de progênea, pela Embrapa, ABC Gil, com previsão de resultado para 2023. Um grande abraço a todos os inscritos e os membros patrocinadores do canal. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.